Bom, vamos em frente junto com os produtores e agricultores do estado de São Paulo. São Paulo se levantou contra uma medida do governador Dória, das várias, esquisitas, para não dizer outra coisa, que o Dória vem adotando. Ele, de repente, deu uma canetada no final do ano porque ele disse que ele precisa de dinheiro. Gastou muito, né? E vai gastar muito com propaganda. Então, ele resolveu tirar dinheiro de quem? Dos mais pobres. Os agricultores estão sendo penalizados aqui em São Paulo com aumento em cima do ICMS e a produção menor dos produtores familiares, aqueles microprodutores que vendem sua abobrinha, seu pepino, seu ovo ali na feira, esses vão ter que pagar agora R$ 4,14 em cima da sua comercialização. E aí o efeito cascata, porque a energia é 12% e assim. Bom, consequência disso, amanhã, quinta-feira de manhã, São Paulo, o interior de São Paulo, vai sair às ruas com seus tratores, seus caminhões, para demonstrar sua indignação com essa medida canalha do governador João Dória. Bom, está conosco o Marcos Vinícius Faleiros, é produtor rural lá de Franca, produtor de café e de soja e também, além de ser membro do sindicato da COCAPEC, ele também é diretor da Sociedade Rural Brasileira. Marcos Vinícius, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro. João Batista, é um prazer estar aqui com você no Tempo e Dinheiro para falar de assunto tão importante e tão atual que é o aumento do ICMS. Muito obrigado. Muito bem. A manifestação aí na região de Franca está garantida? Está garantida. Franca vai ter uma grande movimentação amanhã de manhã, reunindo cidades do entorno também, outras cidades da região, como o Pedregulho, o Patrocínio Paulista, também vão se movimentar para deixar claro e dar o seu recado junto com todo o Estado de São Paulo para o desgovernador João Dória, que isso não pode. Então, não podemos penalizar a população, a sociedade e o produtor rural dessa maneira. Muito bem. Como é que vai ser a manifestação para vocês aí? Só como exemplo para todo o Estado de São Paulo. Como é que vai ser aí para vocês? Vamos nos reunir amanhã de manhã, logo cedinho, em frente ao Sindicato Rural de Franca. Faremos um trajeto por aquela zona, passaremos na Focapec, na cooperativa nossa aqui. Depois nos reuniremos em uma área próxima ali, com carro de som e faixas e tudo, para demonstrar o nosso recurso. Já temos diversos tratores, dezenas de tratores e caminhões confirmados. O pessoal se mobilizou de maneira muito efetiva, os produtores da região, porque, de fato, ninguém quer pagar essa conta, né, João Batista? E o chamatório continua, né? A convocação continua. Vamos todos amanhã cedo concentrar e informar. É isso, Marcos? A convocação continua. WhatsApp, redes sociais, rádio, faixas, comunicações inteiras, isso continua. Firme e forte. Pois é. E o maior foco das manifestações de amanhã não é simplesmente o agricultor demonstrar sua insatisfação, sua indignação com essa decisão do governador, que não está anunciando que não vai voltar atrás. Está tendo um impasse e, de repente, vai haver necessidade de uma manifestação lá no Palácio, né? Trator lá no Palácio, seguramente. Porque quem tem que voltar atrás, porque pela Assembleia vai demorar muito. Os deputados votaram, são 11 votos a favor do Dória, vai ser difícil eles votarem. Então, é pressão em cima do próprio Dória. E, principalmente, né, Vinícius, Marcos Vinícius, é próximos aos supermercados para informar a população que vai pagar alimentos mais caros. Essa é a intenção? Exatamente. Essa conta vai chegar lá na frente, vai chegar no consumidor final. Você pega, por exemplo, energia elétrica, para quem consome mais de 1.000 kWh a mês, que era alíquota zero, isso passou para 12% de alíquota. Tanto, se você for fazer conta, vai ter um reajuste de 13,6%. Isso vai chegar, isso vai ser repassado. Esse é só um exemplo, né, igual nós falamos mais cedo, a questão da agricultura irrigada, a demanda por energia elétrica nas propriedades. Por exemplo, aqui na nossa região, do cultivo do café, que nós demandamos muita energia elétrica, no processo de benefício do café, de lavagem desse café para ir para os secadores, para o terreirão. Então, quer dizer, essa conta vai chegar para o consumo hidrofinal. É a conta do aumento da energia elétrica, do óleo diesel, do insumo, do adubo. Então, quer dizer, é uma insanidade, João Batista, uma insanidade. Porque esse efeito cascata, ele vira 30% lá na frente, que aumenta. Tá. E o importante é que essa manifestação, que tende a ser, preste atenção, na maior manifestação do agro do Brasil de todos os tempos. Porque foi como que riscar um fóssil na palhada. Todo mundo aderiu. Já são mais de 200 municípios se fazendo presente dessa manifestação do ICMS Não, que é o motivo do tratoraço. E também, com não só o sindicato dos produtores, mas, como eu já disse, as cooperativas, a COCAPEC aí em Franca, mas também as entidades. Você representa a sociedade rural brasileira. Ela está presente nesse movimento. Exatamente, João Batista. Eu acho que vale dizer que esse movimento é um movimento orgânico, que nasceu de baixo para cima, das bases dos produtores, que demonstraram a sua insatisfação com essa medida. As entidades já vinham negociando com o Fórum Paulista de Agronegócio, tentando uma saída desde quando foi anunciado isso. A rural mesmo, encaminhamos diversos ofícios, diversas reuniões com o governo e de nada surtiu. Então, quer dizer, essa decisão do governador, ela veio de cima para baixo, doela abaixo da população do produtor rural, para pagar essa conta que não é nossa. Essa conta não é nossa, certo? Então, esse movimento orgânico surgiu, as entidades perceberam o clamor das bases e tomaram a frente da coisa para fazer acontecer. Estamos juntos, a sociedade rural brasileira está junto dos agricultores, dos pecuaristas de São Paulo, nesse movimento no dia de amanhã, no Estado todo. A nossa presidente, a Teca Vendramini, estará com o seu trapor lá em Flórida Paulista, da Amantina. Outros diretores também estarão presentes, conselheiros. Então, estamos juntos ao anseio dos agricultores e pecuaristas de São Paulo, nesse momento. Muito bem. Como eu disse, né, Marcos, eu te agradeço pela sua participação, mas o mais importante de tudo são os produtores informarem os consumidores. A dona de casa. Exatamente. A abobrinha subiu, o ovo subiu, o café subiu. Por quê? Por causa dessa medida. É fácil governar assim, hein, Marcos? Eu vou pegar a caneta. É uma beleza. Uma beleza. Eu gosto de dizer, e eu roubo essa frase de um amigo, o deputado Frederico Dávila, o Dória é um Mussolini tropical, né? Ele adora o decreto, adora uma canetada, fecha o comércio, abre o comércio, fecha de novo. Aí ninguém dá conta, João Batista. Aí é fácil. Isso é imposto mesmo. Não dá. Então, assim, ou a gente dá um recado claro amanhã para o governador de uma glória, a sua equipe, que essa medida precisa ser voltada atrás e que não aceitaremos esse tipo de canetada, certo? Ou é o que você disse, essa manifestação vai ter que ir para a porta do Palácio dos Bandeirantes. Tá certo. Marcos Vinícius, Faleiros, muito obrigado. Franca, vamos em frente. Até amanhã. Obrigado, João. Um abraço. É um movimento vitorioso. Olha aqui. Para quem quiser entender, entender, por que que os produtores vão fazer essa manifestação amanhã? Nós escolhemos aqui um vídeo que o presidente da Associação dos Produtores de Agricultura de Fernandópolis, o José Taroco, produtor de bananas, botou na mídia, mandou para a gente, mostrando o que vai acontecer com ele, com a vida dele, com a produção dele, com o trabalho dele. Veja um pedaço do vídeo do José Taroco lá de Fernandópolis. Boa tarde a todos. Meu nome é José Taroco, sou presidente da Associação dos Produtores de Agricultura de Fernandópolis. Aqui estamos fazendo um vídeo, gente, para vocês verem a nossa plantação de banana. Isso aqui nós tivemos uma limpeza agora, mas é para mostrar aqui a irrigação, que essa água aqui, felizmente, que nós estamos aqui, essa mangueira, corre uma água aqui que vem uma bomba, e para isso uma energia ligada, e essa energia a partir de agora o governo do estado vai cobrar 17% o imposto sobre essa energia nossa aí, imposto sobre o óleo diesel que nós gastamos, imposto sobre o insumo que nós usamos aqui, para mim fazer essa banana aqui produzir, eu tenho que gastar com ela adubo, eu gasto com ela veneno, eu gasto com ela calcário, eu gasto com ela água, enfim, sem você ter os insumos você não consegue fazer produzir, não adianta querer falar que plantou, dá, que banana, isso e aquilo, é mentira, se você não cuidar, se você não meter veneno e adubo, você não faz ela produzir. infelizmente, a partir de agora o governo do estado, com um ato muito desagradável, muito prejudicial ao pequeno produtor, vai jogar um imposto aí sobre a energia elétrica do produtor rural, nós vamos pagar agora imposto, como o pessoal paga na cidade, então eu quero aqui deixar o nosso repúdio, o nosso descaso, a nossa tristeza, porque pelo que nós estamos vendo, vai chegar o momento que nós não vamos ver mais isso aqui, poder tocar num cacho de banana igual esse, um cacho aqui, uma banana bem cuidada, porque nós estamos pensando em produzir, entregar na agricultura familiar, uma alimentação saudável para as crianças das escolas, mas infelizmente o nosso governo do estado tem feito um ato muito desagradável, juntamente, não é só ele não, quem aprovou isso aí também não foi só ele sozinho não, para que todos saibam, foram os deputados nossos também que nós votamos, nesses deputados aí, eles aprovou esse aumento de imposto do petróleo, aprovou imposto sobre a energia elétrica, aprovou imposto sobre os insumos, então nós vamos pagar para viver agora, eu gostaria de saber quem é que vai pagar agora, para nós, eu acredito que vai ser o consumidor final, a população tem que se conscientizar e nos ajudar, porque se subir esses 17% agora de imposto sobre a nossa energia, nós vamos ter que repassar isso aqui no custo da banana, porque senão nós vamos ter que parar e não vai ter mais como a gente conseguir produzir mais, então gente, ajuda nós, ajuda nós, socorre nós aí. Ajuda nós, socorre nós aí, disse o Zé Tarouco, e ele é gentil, né, ele fala que as medidas do Dória são medidas desagradáveis, desagradáveis, é Tarouco. O senhor João Dória, o senhor é um rapaz novo, o senhor tem futuro, por que enterrar a sua vida e o seu nome desse jeito? Para que fazer isso? Gaste, economize na publicidade, que o senhor está pedindo 71 milhões de reais para a publicidade, para ficar fazendo campanha para o presidente, para com isso. A gente tem tanta esperança no nosso país, mas vemos umas pessoas, como dizia o senhor Cílio, meu pai, ordinárias para estragar as nossas vidas. A gente tem tanta esperança no nosso país. Música